Aê! Jogando pra trás, jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Jovem cinco, bunda acima Menina, jogando Combo Estou tão pegado que não sabe o que tu mente Querem apagar-me, eu não tenho frente A baila não existe, bem Este foco se candela Tequina leva pra fora Estou no bailando na favela Izquierda, direto Para rio, para baixo Izquierda, direto Vai para cubo, bunda dan-tan Muevese, bunda dan-tan Tua vez em si Uh, uh, uh Dejame aprender, baby, to speak Uh, uh, ICI Uh, uh, tá Bola, hipola, 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 hipola Jovem quilos Maripa É o Zizac De todo mundo Cozadinha Ai, que coisa boa Mundo seca a banda, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Estou preparado Pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Que coisa boa Mundo seca a banda, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Estou preparado Pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Simbral Mundo seca a banda, a gente manda nessa porra Dig 해요 Ve que Board